Valeu pessoal, beleza galera? Trazendo hoje pra vocês aqui no canal mais um vídeo e hoje com nada menos, nada mais, seus amigos, Shirimi 2 The Genesis of Bird's Eye. Sim, eu trouxe pra vocês recentemente aqui no canal Shirimi The Curse of Bird's Eye, um jogo inusitado, mas muito divertido, tá? Bastante assustador também e recentemente o desenvolvedor do game entrou em contato comigo, me falou que ele tinha publicado na Steam a demo de Shirimi 2 e me contou um pouco lá sobre a história do game. Obviamente eu fiquei muito curioso pra conferir isso daqui, né? Porque vai contar a origem da criatura e ele também é o desenvolvedor desse outro jogo aqui que eu já trouxe aqui no canal pra vocês, ó. chamado Unfallon e eu falei pra ele que seria interessante se o jogo tivesse localização pra português do Brasil, que eles iam cançar um público maior aqui, o que é verdade porque eu vi que vocês curtiram muito, mas muitas pessoas acabam não comprando o jogo quando lança porque ele não tem localização pra nossa idioma, nem todo mundo entende inglês, nem todo mundo manja um pouco. E ele falou que Shirimi 2 e Unfallon também vão ter localizações pra português do Brasil. Então nessa demo que nós não vamos ter, mas quando esses dois jogos lançarem completos, ele disse que terá, tá? Então vamos torcer pra que isso se concretize. E meus amigos, tá? Vamos jogar no vídeo de hoje Shirimi 2, que eu tô muito curioso pra saber o que é que vai dar disso daqui, velho. Então sem mais alongas, partiu jogar. Bora lá. Música Pelo que eu entendi, essa demo aqui, ela vai contar a história da Sharon, que era a namorada do nosso personagem no primeiro jogo, né? Por que que ela foi pra floresta, é... atrás desse yokai do Shirimi, né? E também o jogo vai se passar numa pousada também, alguma coisa assim, enfim. Nós vamos entender aí mais a fundo essa história. Música Ok, olha só, ela falou. Irmãzinha, eu vou ajudar você, mesmo que isso seja a última coisa que eu faça. E ela tem uma arma, então ela tá vindo pra cá por causa da irmã caçula dela? Por quê? Exatamente, né? Não sei. Olha só, gráfico bonito, né, mano? Tutorial, pressione 1 para levantar a lanterna. Ok. Ah, meu celular. Tá, pressione shift esquerdo para correr, padrão. Uhum. Olha só. Tá, pressione tab Y para o inventário. Ok. Me inventaram. Não tenho notas, não tenho mapa. Feito. Bora lá. E a arma? A arma pega onde aqui? O jogo, ele... Se joga em terceira pessoa? Eu não sei se ele vai se jogar em terceira pessoa ou se ele vai... Tem momentos que ele vai alternando, entendeu? Terceira e primeira pessoa, né? Porque lá tava escrito que o jogo vai ter perspectivas de terceira pessoa. Só não sei se vai ser o tempo todo, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta, né, gente? Muito relativo. Eu peguei alguma coisa. O que eu peguei? Peguei alguma coisa no chão ali. Ah, um pente de pistola? Ah, vamos equipar essa pistola aqui que eu não sou bobo nem nada. Aí. Ok. Ah, isso aqui com a luz acesa. Bora lá, gente. Isso aqui. Olha só. Ó, capítulo 1. Já encontrei aqui alguma informação sobre o Shirimi, né? Lembrando que ela chegou aqui primeiro do que o nosso personagem no outro jogo, né? O começo do fim. No Japão antigo, havia um poderoso yokai conhecido como Shirimi, famoso por causar caos e destruição. Dizia a lenda que qualquer um que ousasse tocar em seu olho verde brilhante seria amaldiçoado com cegueira. A maldição começaria com a perda da visão da vítima e gradualmente se espalharia para outros sentidos e órgãos, levando a uma morte lenta e dolorosa. Confesso que eu não tenho interesse em tocar no olho verde do Shirimi, não, né, mano? Confesso pra vocês, tá? E ela tem uma casinha ali em cima? Foi dali que eu vim? Foi daqui que eu vim? Oxi. Gente, eu já nem sei mais de onde que eu vim. Calma. Ah, tá, eu vim dali, né? Entrei ele na cabana. Ok. Oxi. Olho por olho. Sim ou não? Tá, uma grande pedra com estranhas marcas nela. Prédio aqui. A floresta tá a mesma, gente? Tá a mesma, não tá? Aparece? Não sei exatamente, né? Ah, esse lugar aqui nós vimos. Só que ele tá diferente mesmo, ó. Tem umas passagens aqui bloqueadas. Área de quarentena. Isso. Nada. Uma lata, né? Só que o jogo, ele... Não tem como mudar a perspectiva, não, né? Eu confesso que eu prefiro em primeira pessoa. Vou só dar uma olhada aqui. Rapidamente. Ahn... Não, né? Ok. Talvez seja no... No jogo final tenha como a gente alterar. Peguei uma chave, guys. Peguei uma chave. Tá. Que chave seria essa? Será que tem como eu ver? Chave do altar. Olha só. Beleza. Vou procurar um altar, né, mano? Ok. Sou eu que tô fazendo esse barulho? De passos? Ou eu tô ouvindo passos? Era corajosa a mina, né, mano? Vim sozinha. É... O negócio é que ela veio com uma arma, né, mano? O meu personagem no primeiro jogo, o cara veio com a cara e com a coragem, né? Caminho pra cá. Vamos dar uma olhada aqui atrás. O altar deve ser o quê? A igreja? Deve ser a igreja, né? Ahn... Deve ser a igreja. Vamos lá na igreja? Tinha uma igreja aqui mesmo. Templo, né? Vamos lá no templo lá. Tô gostando muito de trazer vídeos pra vocês diariamente, mano. Vocês tão curtindo? Desde aquele último vídeo que eu trouxe pra vocês aqui falando sobre o que eu queria mudar, como eu queria melhorar, pra gravar os vídeos pra vocês sem me preocupar com nada. Vocês viram a diferença da minha interação com vocês? Melhorou? Não melhorou? Pô, comenta aí, cara. Às vezes eu fico querendo saber o que vocês tão achando, entendeu? Nossa, eu tô muito feliz agora gravando os vídeos, velho. Muito feliz mesmo. Todo dia que eu vou gravar um novo vídeo pra vocês, eu me divirto. Ó, temos uma nota aqui, hein? Uma nota e mais um pente de pistola. Pelo menos tem pente de pistola à vontade, né, velho? Porque não deixa de ser ruim. Ó, capítulo 2. Na sequência, hein? A lenda continua. Na esperança de apaziguá-lo. Tá, a igreja é aqui, ó. Tô achando que é a chave que eu peguei daqui, né? Vou dar uma olhada pra todos os lados, porque eu não quero ser surpreendido. Acho que... As coisas começam a andar ruim quando eu abro aqui, né? Será que eu usei a chave? Usei a chave. Olá! É um gráfico que tá bonitinho, né, mano? Caraca, velho. Como exatamente... Isso vai me ajudar a encontrar a minha irmã? Você ver ele se você olhar... No meio da bunda. Entre a bunda. Ok! É, como que isso vai ajudar a encontrar a minha irmã? Eu não sei, né, mano? E por que a minha irmã tá perdida também? Eu não sei, velho. Olha só. Oh my gosh! Tutorial os inventários para equipar a arma. A arma já tá equipada há muito tempo, querido. Pressione RX para carregar a arma. Capítulo 3. Vamos ver. Quebrando a maldição. Isso aqui é importante, hein? Hoje, a maldição de Shiremi ainda mantém um forte domínio sobre o povo japonês. De vez em quando, alguém misteriosamente perde a visão e rumores se espalham de que a maldição atingiu novamente. Apesar dos avanços na ciência médica, médicos e pesquisadores não conseguiram encontrar uma cura para a maldição. Permanece tão mortal e incurável quanto nos tempos antigos, e as pessoas vivem com medo constante de contraí-la. Há alguns que acreditam que a maldição de Shiremi pode ser quebrada, mas é preciso muita coragem e determinação. Olho por olho. É, no caso, o marido dela, né? Perdeu um olho por causa disso, então, né? Porque o único jeito de você escapar do Shiremi, quando ele vem, é você dando um olho seu pra ele, né? Cara, coleciona olhos, pelo jeito, né? Olha só, não vem na parte de trás. Ah, tá, eu vejo um ponto de localização de uma chave. Será que era a chave que eu peguei? Pode ser, né? É que é um mapa desenhado com a bunda também, né? Assim, só de levinho mesmo. É um mapa desenhado com a bunda, né? Porque, pelo amor de Deus, quem que desenhou aquele mapa ali, velho? Gente, tendo medo, tendo medo. E ainda nem estou sendo perseguido, né? Pelo menos ela tem fôlego pra caramba, pelo que parece, né? O que nós temos pra cá? Uou, um cemitério. Tomara que não seja o meu cemitério. O meu cemitério tá na frente do... Oxi. Olha! Que que é isso, mano? Que que é aquela cabeça dele? Mano! Toma! Caraca, deitei o shirimi, velho. Ah, tem outro! Oh! Meu Deus, é a gang da bunda. Que que é isso? Tem mais, tem mais! Gente, eu tô ouvindo barulho demais. Tem mais, tem mais! Oh my gosh! Que que é isso, mano? Muita bunda! Que que é isso, mano? Gente, ela tem uma bunda preta. Que que é isso, gente? É o que eu tô falando. Você é vaca sua demais, menina! Que que é isso? Ai! Mano! Gente! Gente! Caraca, as bundas tentaram me... Me pegar, mano! Eu não sabia que tinha mais de um shirimi, não, velho. Nossa, alguém soltou um peidinho. A mulher ficou intoxicada com o peido do shirimi. Sharon, o que? Olha... Se você quer salvar a vida da Jennifer... Ah, tem que arrancar o olho, né? Você precisa... É... Adicionar um follow pra sua lista de... Ah, é sério, mano? Será que a minha irmã é... Se eu preciso comer isso pra salvar... Minha irmã? Ela falou que já adicionou nenhum follow na lista de... Caraca, olha que jogada é essa, mano! Gente, ela vai ter que comer o olho! Olha, já pulou pro final do... Primeiro jogo, né? Ok, obrigado por jogar Shirimi 2 e The Genes of Booth Eye. Ok, meus amigos! Então, aqui nós tivemos... Um pouquinho da ideia do que aconteceu com a Sharon... Antes do nosso personagem chegar... No outro jogo. Que é o marido dela, porque ela ficou... Parece que muito tempo desacordada, né? E... Ali eles fizeram uma brincadeira ali com o Fallon... Com esse primeiro jogo deles aqui... É... Mas ela teve que comer o olho que tava num prato... E daí ela desmaiou... Né? O que que será que vai acontecer em Shirimi 2, né? Tirando aquela parte ali da brincadeira, né? Teve alguma coisa séria que aconteceu ali. Não sei, meus amigos! Enfim, pessoal, tá aí então... Shirimi 2, tá? The Genes of Booth Eye. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, cara! O jogo é muito divertido mesmo... É... Muito assustador de certa forma... Agora vem uma gangue, cara! Das bundas atrás de mim! Isso é louco, mano! Olha o que que eu tô falando! Imagina! A mãe de vocês chegando na sala... Vocês vendo isso na televisão! O que que a mãe de vocês vai achar? Vai achar que... Vai falar assim... Para de assistir esse cara! Para de assistir esse... Esse youtuberzinho aí! Olha só o que ele tá falando! Tá falando que as bundas vêm pegar ele! Gente, enfim... Acontece, não é mesmo? Acontece nas melhores famílias... Não é todo dia que isso acontece... Mas de vez em quando, né? A gente pega um jogo aí... Que a gente persegue com uma bunda assassina... Acontece! Fala aí pra sua mãe... Peça desculpas em meu nome... Não sei se você gostou do vídeo... Tá bom! Ficando por aqui... Vejo vocês no próximo... Um grande abraço pra todos vocês... Adicione Shirimi 2... E um follow na sua lista de desejo... Vou deixar o link dos dois... Na descrição do vídeo... Falou, valeu e tchau! Tchau!